Boa tarde! Vamos marcar a data de hoje no calendário. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. Hoje é sexta-feira, marca no calendário, a data de hoje, nesse lindo dia de primavera. Nós vamos hoje fazer as atividades com a Elis e o João Vitor. O João Vitor está aqui e o nome dele, João Vitor, são dois nomes. Nós vamos falar de um nome, o seu primeiro nome que é João. João se escreve com as letras J-O-A-O, João. E a letra inicial da palavra João é a letra J. J é a letra inicial do nome do João. E agora a Elis vai fazer com vocês as atividades do livro 3 da página 109 e do livro 4 das páginas 167 e 171. Façam as atividades com carinho nesse lindo vale dos dinossauros, onde eu estou passeando. E eu estou gostando muito de conhecer os dinossauros. Bons estudos! Fiquem com Deus! Que Deus abençoe vocês! Esta semana eu quis estar com vocês, crianças, na Semana das Crianças, para a gente passear por alguns minutinhos no Vale dos Dinossauros, nesse vale tão encantador, onde a natureza é tão florida, que parece um jardim de primavera. Então, a gente está aqui nessa Semana das Crianças, em que vocês têm que aproveitar para brincar, por isso a gente vai fazer rapidinho as nossas atividades. Vamos ver as atividades do livro 3, na página 109. A gente vai ver que tem as imagens de alguns fósseis. Fósseis, a gente já viu que são restos de animais e de plantas que ficam por muito tempo escondidos em rochas, que ficam ali guardadinhos. Então, aqui está falando para a gente ver qual que é a planta e o animal ao ligar a imagem da planta e dos animais aos fósseis correspondentes. Então, a gente está vendo aqui que essa primeira figura é a figura de uma samambaia, é de uma planta e eu liguei essa planta ao seu fóssil com a cor marrom. Depois, a gente vê um dinossauro que a gente já conheceu, que é o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro, porque ele tem essa cabeça grande e essas patas dianteiras pequenas e essas patas traseiras que ele fica de pé bem grande. Então, a gente sabe que esse é o Tiranossauro e o fóssil dele está ligado com a cor cor-de-rosa. Olhem que grande o fóssil do Tiranossauro. Depois, eu liguei com a cor-verde essa concha. Então, essa concha está ligada com a cor-verde ao seu fóssil. Depois, nós vemos a imagem de um peixe. E está ligado com a cor-vermelha ao seu fóssil. A gente vê os espinhos ali, as espinhas, que são do peixe. Então, nós fizemos a ligação. Ligamos a imagem da planta e dos animais aos fósseis correspondentes. Vamos agora no livro 4, na página 171. E a gente vai ver que tem vários fósseis. E fala assim, que fóssil não se repete? A gente está vendo que tem um fóssil de samambaia que se repete. Tem dois fósseis de samambaia. Depois, a gente vê dois fósseis de concha. Dois iguais. Depois, a gente vê um fóssil do dinossauro, que tem três chifres. E tem o outro ali. Então, ele se repete. Depois, tem o fóssil de um peixe, que também se repete. Agora, tem aí no meio, que eu circulei, de cor de rosa, o fóssil do osso de um dinossauro. Esse não tem um que se repete. Só tem ele. Então, é esse que eu devo circular. Esse é o fóssil que não se repete. É esse osso de dinossauro. Vamos agora na página 167 do livro 4. E a gente está vendo que eles pedem para a gente pintar as vogais dos nomes dos dinossauros. Nós estamos vendo dois dinossauros nesta página. Estamos vendo o brachiosauro e o espinossauro. A gente sabe que esse daí é o brachiosauro, porque a gente sabe que quando fala brachiosauro, é aquele dinossauro que tem o pescoço comprido. E a gente sabe que esse outro chama espinossauro, porque ele tem como que uns espinhos no dorso. Então, ele se chama espinossauro. Aí, eles estão falando para a gente pintar as vogais dos nomes dos dinossauros. Vamos ver primeiro quais são as vogais. As vogais são A, E, I, O, U. Então, agora, vamos ver o brachiosauro. Quais são as vogais desse dinossauro? As vogais do brachiosauro são A, U, I, O, A, U, O. Essas são as vogais do brachiosauro. Então, vamos pintar as vogais. Agora, vamos ver o espinossauro. Quais são as vogais de espinossauro? São as vogais E, I, O, A, U, O. Essas são as vogais do espinossauro. Ele está pedindo para circular o nome do dinossauro que apresenta todas as vogais. O que apresenta todas as vogais é o espinossauro, porque ele tem no nome as vogais. A, E, I, O, U. Ele tem todas as vogais. Por isso que eu circulei o nome dele de cor de rosa. Então, vamos lá.